Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a função cossecante. Nós vamos ver a definição, o gráfico, algumas propriedades, o domínio, a imagem e o período. Mas antes, deixa logo o seu curtir. Não esquece de se inscrever no canal. E também que você pode ajudar quem lhe ajuda. www.lcmiakino.org.ajude Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa videoaula a função cossecante. Então, seja a função f de d em r, com d sendo esse conjunto aqui, x perticente a r, tal que x é diferente de kπ, k é um número inteiro. E nós vamos definir f de x igual a cossec x. Isso aqui, então, é o que a gente vai chamar de função cossecante. Bom, alguns exemplos. Então, f de x igual a cossecante de menos 3x mais π sobre 2. g de t igual a cossecante de 7t menos π. Se você estiver em um computador ou em uma calculadora, pode ser que não seja escrito assim a função cossecante. Pode ser que seja escrito assim, só cossec. Então, vai depender de onde você estiver. Bom, e em relação a esse d aqui, que é o domínio da nossa função f. Por que foi definido desse jeito? Bom, foi definido desse jeito porque se a gente pegar aqui o círculo teurométrico, olha só, vamos analisar aqui, o que é que acontece, né? Bom, está aqui, vamos botar aqui o eixo y, o eixo x, né? E vamos lembrar que, por definição, o que é cossecante... Opa, espera lá, vamos botar aqui, que eu esqueci de botar aqui, ó. Por definição, o que é cossecante de um certo ângulo x? Por definição, isso é 1 sobre o seno de x. Isso é a definição do que vem a ser cossecante. Bom, como nós temos essa definição aqui, veja que, então, o cossecante de x é essa fração. E, numa fração, o que não pode acontecer? Não pode acontecer o denominador ser zero, porque se o denominador for zero, você vai ter uma indeterminação, né? Então, isso aqui tem que ser diferente de zero. Ok, mas no ciclo teurométrico, vamos analisar. Onde que o seno de x, ou seja, onde que eu tenho um ângulo cujo seno é zero? É justamente quando você estiver, olha só, em cima do eixo x, portanto, o eixo y vai ser o valor zero, né? E lembrando que seno de um ângulo é medido no eixo y. Então, se você estiver aqui em cima do zero, o ângulo zero, você vai ter seno de x como sendo zero. E se você der uma meia volta aqui e parar no π, né? Você também vai ter o seno desse ângulo aqui como sendo zero. Ou seja, então, se você está no ângulo x igual a zero, né? E mais qualquer meia volta que você der, tanto no sentido anti-horário, quanto no sentido horário que você der, não importa a quantidade de meias voltas que você der, né? Quando você fizer isso, o que vai acontecer? O seu seno seria zero. Só que não pode ser o seno zero. Por isso que você tem que ter x diferente de zero mais capi. O que, quando eu somar zero aqui com capi, vai dar só o capi, né? Então, por isso que o nosso domínio tem que ficar desse jeito aqui, tá certo? São todos os valores reais, tais que não sejam os valores que podem ser nesse formato capi. Beleza? Bom, vamos ver agora algumas propriedades da função cosecante. Vejamos aqui propriedades da função cosecante. Então, nós temos lá a função cosecante f de d em r, onde d é aquele conjunto que a gente viu anteriormente, x pertence a r, tal que x é diferente de capi, k é um número inteiro, e f de x igual a cosec x, né? Então, vamos lá. Primeiro, a imagem dessa função f é esse conjunto aqui, esse intervalo de menos infinito até menos 1, unido de 1 até mais infinito. Por que isso daqui? Bom, vamos fazer aqui um círculo trigonométrico, para a gente poder entender isso geometricamente, tá? Por que fica desse jeito, né? Bom, olha só. Vamos botar aqui. É mais ou menos legal aí, né? Vamos colocar aqui o nosso eixo y, vamos colocar aqui o nosso eixo x, né? Bom, onde é que vai ficar a cosecante de um ângulo x, né? Então, primeiro, vamos desenhar aqui uma paralela ao eixo x, passando aqui pelo ponto 1 para y, né? E digamos que eu tenho um certo ângulo x, né? Bom, digamos esse aqui. Onde é que vai ser a cosecante? Vou passar aqui, ó. Digamos que aqui seja o meu ângulo x, certo? Bom, acontece o seguinte. Esse tamanho todo aqui, esse tamanho todo aqui, vai ser a cosecante, vai ser correspondente a cosecante do ângulo x, tá? A gente já viu isso quando a gente estudou o círculo trigonométrico. Se você precisa, você volta lá nas videoaulas passadas. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte. Se eu completar aqui, ó, esse segmento, né? Esse ângulo x, como aqui, essa reta está paralela ao eixo x, então, esse ângulo x vai ter que ser igual a esse ângulo x aqui também. E, portanto, esse ângulo x vai estar aqui também, né? Porque eu aposto pelo vértice. Então, quando você monta agora um triângulo retângulo aqui, ó, esse valor todo aqui, que é a hipotenusa, vai acabar sendo a cosecante de x. Esse pedacinho aqui, ó, que é um cateto, vai acabar sendo a cotangente de x. E esse pedacinho aqui, que é o raio da circunferência, vai ser 1, né? Bom, aí o que acontece, né? Vamos lá. Veja o seguinte. Como o raio da circunferência é 1, veja que o tamanho da cosecante vai ser sempre mais do que 1. Porque, ó, por mais que você chegue aqui o seu ângulo x próximo de 90 graus, esse tamanho aqui, ó, vai cada vez mais, ó, chegando perto de quanto? Vai cada vez mais chegando perto de 1, ó, se você for analisando aqui, ó. Vai cada vez mais chegando perto de 1, né? Até o momento onde ele fica em cima logo aqui do 90 graus, né? O seu x, que aí vai ser 1. Mas para valores aqui antes de 90 graus e para depois de 0, você vê, ó, que você vai ter sempre valores, ó, que vão ser maiores do que 1, né? Porque se isso aqui tudo é a cosecante, ele passa do valor do raio, que é 1. Então, por isso que a gente vai ter essa primeira parte aqui. E a segunda parte, para a gente entender? Bom, aí a gente vai analisar o seguinte. Ângulos que estejam, por exemplo, olha só, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Por quê? Bom, vamos lembrar de novo, né? O que é que é cosecante, né, por definição de um ângulo x? Isso é 1 sobre o seno de x. Bom, o seno de x no terceiro quadrante e no quarto quadrante é um número negativo. Porque lembra que o seno é medido no eixo y. Então, vai ficar 1 dividido por um valor que é negativo. Portanto, o valor tem que ser negativo também, né? E, além disso, se você analisar aqui, ó, uma certa de novo, ó, paralela ao eixo x, passando aqui por esse ponto que é o menos 1 para y, né? E aí, quando você fosse fazer um ângulo aqui, ó, digamos aqui, ó, digamos esse, né? Então, isso aqui tudo seria um ângulo, né? O que é que vai acontecer? De novo, isso aqui vai ser a cosecante, né? Mas vai estar associado a um ângulo que está no terceiro quadrante, cujo seno é negativo. Portanto, essa conta aqui vai aparecer 1 sobre um número negativo. Vai ter que ser negativo também. E, de novo, olha só, veja que esse tamanho vai ser mais do que 1, porque o raio daqui para cá é 1, né? Então, vai ser mais do que 1. Considerando que vai ter que fazer o jogo de sinal, porque o seno vai ser negativo. Então, isso aqui vai ser, olha só, menos do que menos 1, né? Porque ele vai ser menos 1 para valores para cá, ele está menor do que menos 1, né? Porque menos 2, menos 3, menos 5, menos 1.000 é menor do que menos 1, né? Lembra? Está mais distante do zero, né? A mesma ideia para cá. Então, aí você vai ter essa segunda parte, beleza? Então, isso aqui é a ideia geométrica de por que a nossa imagem é assim. Se você quiser agora uma ideia algébrica de por que a nossa imagem é assim, é só você pensar o seguinte, olha só. Vamos lá. Seno de x, não importa que ângulo x é esse, é um valor que está entre 1 e menos 1, não é isso? Beleza. Então, olha só. Vamos pegar a primeira parte aqui, que seria a parte positiva, certo? Vamos analisar. Então, eu tenho um certo seno de x que seja positivo, né? O valor disso e menor ou igual que 1. Bom, se seno de x é um número positivo, né? E menor ou igual que 1, né? Então, ele está aqui positivo. Se eu multiplicar essa inequação por 1 sobre seno de x, não altera o sentido da desigualdade, né? Porque eu vou estar multiplicando por um número que é positivo, né? Porque se seno de x é um número positivo, 1 dividido por seno de x também é positivo. Quando eu fizer isso, vai simplificar seno de x com seno de x, que vai dar 1 menor ou igual a que vai dar o quê? 1 vezes 1 sobre seno de x, que dá 1 sobre seno de x. Acontece que 1 sobre seno de x, o que é? É a cossecante de x. Então, veja que a cossecante de x foi maior ou igual que 1. Essa é a primeira parte aqui, ó. Aí, se você analisar agora o que acontece com a outra parte, né? Vamos pegar a parte negativa, né? Então, digamos, menos 1 menor ou igual do que seno de x menor do que zero. Então, seno de x é negativo. Portanto, se eu multiplicar essa inequação aqui por um número que é negativo, né? Vai alterar a desigualdade. Então, vou fazer, ó, menos 1 vezes 1 sobre seno de x vai ficar maior ou igual. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar seno de x multiplicado por 1 sobre seno de x. Trocou a desigualdade porque seno de x é 1 sobre seno de x é negativo, já que seno de x é negativo, né? Quando você fizer isso, ó, aqui vai dar menos 1 sobre o seno de x maior ou igual do que... Aqui vai simplificar que vai dar 1. Beleza. Quanto é que vai ser menos 1 sobre seno de x? Por definição, né? Vai ser o quê? Vai ser menos a cos secante de x, que é maior ou igual do que 1. Multiplico por menos 1 agora. De novo, vou ter que inverter a desigualdade porque vai ser por um negativo que eu vou multiplicar. Vai ficar o quê? Vai ficar cos secante de x menor ou igual que a menos 1. E aí você vai ter o quê? Essa segunda parte aqui da nossa imagem. Então, veja agora como é que algebricamente a gente também chega nisso, tá bom? Beleza. Então, a gente viu geometricamente e algebricamente por que a imagem da nossa função f é isso daqui. Vamos para outra propriedade. Nossa função f não é injetora e nem sobrejetora. Bom, por que ela não é sobrejetora? Porque para ser sobrejetora, nós teríamos que ter o contradomínio, que no caso é r, igual à imagem. Isso não está acontecendo claramente, né? Nossa imagem aqui é justamente esse conjunto, que não é o conjunto real todo, né? Então, não é sobrejetora. E por que não é injetora? Bom, para ser injetora, eu tenho que ter o quê? Valores diferentes do domínio, sempre associados com valores diferentes da imagem. Se você não lembra sobre isso de injetora e sobrejetora, veja nas aulas passadas, que a gente já discutiu sobre isso, tá bom? Por que, então, a nossa função não vai ser injetora? Porque, veja, digamos que eu pegue cossecante, por exemplo, cossecante de, digamos, cossecante de π sobre 2. Vamos colocar, certo? Bom, cossecante de π sobre 2 vai ser 1 sobre o seno de π sobre 2, né? Só que acontece que seno de π sobre 2, o quanto é? Seno de π sobre 2 é 1, né? Está aqui em cima do eixo x, né? Ou, desculpa, está aqui em cima do eixo y, justamente no raio aqui da circunferência. Então, vai ser 1. 1 sobre 1 é 1. Beleza. Agora, pega, por exemplo, digamos, a cossecante de π sobre 2 mais 2π, certo? Então, vai ser simplesmente você pegar π sobre 2 e dar uma volta completa. Então, vai passar a ser o mesmo valor de cossecante que era antes. Então, aqui vai dar 1 também, né? Do mesmo jeito. Então, você tem dois ângulos diferentes, que no caso é π sobre 2, e aqui é π sobre 2 mais 2π, dando o mesmo valor para a cossecante. Portanto, não tem como, ou seja, dois domínios diferentes dando a mesma imagem. Então, não é uma função injetora. Beleza. Outra coisa agora é que a função f é uma função ímpar, né? Ou seja, f de menos x é igual a menos f de x, né? Para todo x no domínio de f. Por quê? Bom, vamos pegar logo o próprio coseno de π sobre 2 aqui, ó. Se você calcula o coseno de π sobre 2, cossecante, aliás, desculpa, de π sobre 2, dá 1. E se eu calcular quanto seria a cossecante de menos π sobre 2? Bom, a cossecante de menos π sobre 2 seria igual a você fazer 1 sobre o seno de menos π sobre 2. Acontece, ó, que menos π sobre 2 seria o quê? Lembra que um ângulo negativo é porque está medido no sentido horário, né? Se eu estou medindo no sentido anti-horário, ele é positivo o ângulo, né? Então, quando você fizer menos π sobre 2, vai cair aqui em cima, ó. Que é justamente, ó, menos 1 que está em cima do eixo y, né? E, então, ele vai ser o menos 1 aqui, que é o raio da circunferência. Então, isso aqui tudo, ó, deixa eu até botar separadinho aqui para não confundir, ó. Dá o quê? Dá menos 1, certo? Então, veja como que o cossecante de menos π sobre 2, ó, cossec de menos π sobre 2 foi igual a menos a cossec de π sobre 2, né? É justamente o que está escrito aqui, ó. Você também pode pensar assim, ó. Lembra que o cossecante de x é 1 sobre o seno de x? Pois bem, seno de x é uma função ímpar, que a gente já viu nas passadas. Então, quando eu faço cossec de menos x, é a mesma coisa que eu vou fazer 1 sobre seno de menos x. Aí, lembrando que seno é uma função ímpar, isso vai ser 1 sobre menos o seno de x. Isso aqui vai ser justamente o quê? Quando você fizer o jogo de sinal, mais 1 dividido por menos vai dar menos. Vai sobrar só menos 1 sobre seno de x, que, por definição, vai ter que ser o menos o cossecante de x. Belezinha? Então, veja como que, por que nós temos isso aqui, ó. Função f, ela é ímpar, tá bom? E sobre as raízes da função, né? A nossa função f não tem raízes, ou seja, não tem zeros. Isso significa que ela não corta, né? Isso significa que ela não corta o eixo x. Por quê? Porque não tem solução dessa equação, ó, f de x igual a zero. Por que não tem solução dessa equação? Bom, se eu tenho cossecante igual a zero, desculpa, né, cossecante de x igual a zero, significa que eu tenho que ter 1 sobre o seno de x igual a zero. Bom, mas uma fração, sendo que o numerador é 1, não tem como o resultado dessa fração dar zero, porque por qualquer valor que você coloque aqui no lugar de seno de x, né, qualquer valor positivo que você coloque aqui, ou negativo, você vai dividir 1 por ele e não vai dar zero, tá? Então, não tem como essa conta aqui dar zero. Portanto, não tem como f de x ser zero, belezinha? Então, vimos aqui algumas propriedades da função cossecante. Vamos agora também fazer alguns exemplos para poder trabalhar com ela. Vejamos agora esse exemplo que diz o seguinte, use um programa como o GeoGebra para analisar a influência dos coeficientes a, b, c e d na função definida por f de x igual a a mais b cossecante de cx mais d. Vamos lá para o GeoGebra para poder ver isso daqui, para a gente poder trabalhar e a gente vai analisar o que acontece quando a gente varia esses valores de coeficientes a, b, c e d. Vejamos aqui o GeoGebra para a gente poder fazer aquele exemplo, mas antes, deixo logo falar com vocês o seguinte, deixe aí o seu curtir se você ainda não deixou e se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreve-se. Eu acho que o meu canal vai poder te ajudar bastante durante todos os seus estudos, tá bom? Vamos aqui para o GeoGebra e fazer o seguinte, é para colocar a função cossecante de x, né, e analisar os coeficientes a, b, c e d como ele pediu. Então, antes, vamos criar esses coeficientes usando a propriedade aqui de controle deslizante, né? Então, a, b, c e d, certo? O GeoGebra já fez automaticamente a, b, c e d. Lembrando que se você quiser obter uma cópia do programa GeoGebra, ele é um programa livre, você vai lá no www.geogebra.org, tá? Então, vamos lá, eu vou escrever aqui na barra de entradas, f de x igual a a mais, opa, botei coisa errada ali, a, e, tá, mais b, que multiplica. Para botar cossecante aqui, vai ser cosec, tá, de x, beleza. Agora, f de x, tá, mais d. Dependendo do programa de computador que você estiver usando, né, se não for o GeoGebra, você vai ter que colocar um asterisco aqui para poder ser o vezes, tá? Enfim, então, a mais b, cosecante de cx mais d, tá? Beleza. Vamos começar aqui, ó, analisando o a igual a zero, tá? O b eu vou deixar 1, o c eu vou deixar 1 e o d eu vou deixar 0, tá? Que aí vira simplesmente a cosecante pura, né? Então, ó, f de x igual a cosecante de x. Então, tá aqui o gráfico, né? Como era esperado, não corta o eixo x, né, como eu tinha comentado. Ele também, a imagem dele, ó, veja que começa no 1, tá vendo, ó, e vai até mais infinito, e vem aqui, ó, do menos 1 e vai até o menos infinito, tá vendo? Então, a imagem é aquilo mesmo. Então, e ela fica parecendo esses pontos de parábolas aqui, né? Não são exatamente parábolas, certo? Se você pegasse 3 pontos aqui e tentasse achar uma parábola, você ia encontrar uma curva que ia passar nos 3 pontos, mas não ia encostar nos outros pontos, tá? Não são exatamente parábolas, são, digamos assim, alguns us que tem aqui, né? Bom, enfim, vamos agora analisar, então, os coeficientes. Vamos começar com o coeficiente A, né? O que acontece quando eu movimento o coeficiente A? Olha o que acontece. Nossa função, ela fez uma translação, ou seja, um deslocamento na vertical. Então, ela fez uma translação em relação ao eixo y. Ela foi para cima ou para baixo, né? Foi só isso que aconteceu quando a gente variou o coeficiente A, tá? Então, vamos botar aqui o nosso A de novo como zero, certo? Bom, agora vamos para o coeficiente B. É o coeficiente que multiplica aqui o consecante, né? O que acontece quando a gente muda ele? Olha só. Opa, eu movi aqui. Olha o que aconteceu. Estão ficando mais afastados aqueles usos, né? Na verdade, está mexendo, então, na nossa imagem, né? Olha, veja o que acontece quando o nosso valor de B for 2, por exemplo. Então, vai ser a imagem começar no 2 e ir até mais infinito e vir aqui do menos 2 e para menos infinito, né? O que faz sentido. Se você lembra que o consecante, ele sozinho, seria de 1 até mais infinito, você multiplica isso por 2, vai de 2 até mais infinito. Se ele era menos 1 até menos infinito, você multiplicou por 2, ficou de menos 2 até menos infinito. Então, faz sentido que isso aqui aconteça quando a gente varia o valor de B. Vamos voltar agora. Vamos botar esse B como sendo 1, tá? E vamos analisar o que acontece com o C, né? Então, vamos botar aqui o nosso B como sendo 1. Beleza, vou ter aqui o B para o 1. Vamos analisar agora o C, né? Veja bem, olha só. Vamos primeiro considerar o C igual a 1. Veja o seguinte, ó. Veja que em cada 2π, você tem um padrão se repetindo, né? E para receber isso, deixa eu colocar aqui um ponto, que é o ponto, olha só. 2 vezes π, 0, tá? Então, olha só. 0 até 2π, né? Então, esse intervalo aqui tem 2π. Então, veja o que acontece, ó. Tinha o U para cima, U para baixo. Aí, agora, no próximo intervalo de tamanho 2π, eu vou ter de novo U para cima e U para baixo. Vou até colocar aqui, ó. Se o próximo intervalo vai ter que somar 2π, né? Então, 2π com 2π, tá? 4π, né? Como eu falei, ó. Daqui para cá tem 2π de tamanho, tem U para cima, U para baixo. Se eu for agora para o próximo, que seria 6π, eu vou ter U para cima, U para baixo. E assim vai. Então, a cada 2π, o padrão se repete, tá? Então, o período dessa nossa função cosecante vai ser 2π, beleza? Agora, veja o que acontece quando a gente muda esse C. Digamos que eu vou para o C igual a 2, né? Vou botar C igual a 2 aqui. Olha o que vai acontecer. Bom, então, agora ficaram mais próximos os nossos U, né? Reduziu aqui, então, o período, certo? Se você pegar aqui agora, em vez de ser 2π, vai ser o primeiro intervalo aqui de π. Depois, um outro intervalo, somando o π de novo, vai dar 2π, né? Olha o que vai acontecer. Só para a gente poder ver. Justamente, um intervalo de tamanho π, eu vou ter U para cima, U para baixo. No próximo intervalo de tamanho π, de novo, U para cima, U para baixo. E assim vai, tá? Então, o período agora ficou π. Ou seja, o nosso período, né? Ele vai ser o seguinte. Ele vai ser o valor que é você fazer 2 vezes π, certo? Dividido pelo módulo, né? Então, porque não importa se é negativo ou positivo, do número C, certo? Então, isso é o que dá o nosso período. Veja como deu 3,14, né? Que é justamente o π, né? Então, agora, se você até... Vou até mudar isso aqui, ó. Vou botar aqui o ponto... O valor π, né? Só para a gente poder ter noção. Quer ver, ó? E aqui, vou esconder esse cara. Vou apagar esse cara. Enfim. Olha só. Vou mudar aqui o nosso C para 3, né? Você vai ver que vai movimentar o ponto ali também, né? Então, ó. Vou botar aqui 3. Tá lá, ó. O que é que vai acontecer? O nosso período ficou agora o seguinte. 2π dividido pelo módulo de 3. Então, 2π sobre 3. Então, esse tamanho vai repetir o padrão, tá? E assim vai. Se eu colocar agora negativo, né? Digamos que eu coloque aqui menos 3. Aí não vai alterar. O período vai continuar sendo desse jeito, né? O tamanho em si. Mas o que vai acontecer é só mudar um pouquinho aqui o gráfico, né? Teve uma mudança aqui. Mas você veja que o padrão continuou. Só que agora, ó. No intervalo de 2π sobre 3, aconteceu o quê? Foi para o para baixo ou para cima, né? Mudou aqui só a sequência dos usos, digamos, né? Aí no próximo intervalo aqui, que vai ser o quê? Vai ser se você somar mais 2π sobre 3, né? O que é que você vai ter? Você vai ter o para baixo aqui, o para cima. E assim vai. O padrão vai se repetindo, né? Mas enfim. Você veja que o padrão, então, tem a ver aqui com o nosso C, né? O período. Bom, vamos voltar aqui para o C igual a 1, certo? E agora vamos mexer no D, tá? Bom, mexendo no D, o que acontece, né? Vamos até tirar já esse ponto que não preciso mais dele, né? O nosso D, se eu mexer ele, o que aconteceu? A nossa função se deslocou para a direita ou para a esquerda. Então, ela fez uma translação em relação ao eixo X, né? Então, é só isso que ele faz. Então, olha só. Nós já vimos aqui o que acontece quando a gente muda cada um dos coeficientes. O A vai mudar o quê? O coeficiente A muda a translação para cima ou para baixo, né? Ou seja, translação em relação ao eixo Y na vertical. O B vai mudar a nossa imagem, né? Vai mudar a nossa imagem aqui porque vai alterando esses valores que estão aqui, ó. Onde você tem a partir de um certo valor para mais infinito e de menos um certo valor até menos infinito. Você tem o C que muda o período, né? Ou seja, quantas vezes o padrão se repete, o tempo que ele se repete, né? Digamos assim. Não quantas vezes, mas o tempo que ele leva para se repetir. E o D que faz o deslocamento na horizontal, né? Desloca no eixo X, translação. Beleza? Então, a gente já sabe o que acontece aqui com os coeficientes A, B, C e D. Vamos voltar lá para o quadro da videoaula. Voltamos aqui para o quadro e vejamos agora esse exemplo. Determine o domínio da função dada por f de X igual a cosecante de menos 5X mais 3π sobre 2. Bom, lembrando aí da definição da cosecante, né? A gente sabe que a cosecante de um certo ângulo alfa era de tal maneira que esse ângulo alfa aqui tem que ser diferente de Kπ, tá? Então, esse ângulo todo que está aqui dentro, que vai ser menos 5X mais 3π sobre 2, isso tem que ser diferente de Kπ. Então, agora vai ficar o quê? Vai ficar menos 5X diferente de... Aqui vai ficar menos 3π sobre 2 mais Kπ. Quando eu pegar agora esse menos 5 que está aqui multiplicando, né? Posso passar ele dividindo, vai ficar o quê, né? Diferente de... Menos 3π sobre 2 dividido por menos 5, menos menos vai dar mais, vai ficar 3π sobre quanto? Bom, se aqui era 5, desculpa se aqui era 2, né? Vai multiplicar por 5, vai ficar 10, né? Quando eu passo ele dividindo. Quando eu pegar agora esse termo e dividir por menos 5, vai ficar menos por mais, vai dar menos. E vai ficar, então, Kπ sobre 5, né? Você também podia ter multiplicado por menos 1 primeiro, depois dividido por 5, né? Vai dar esse resultado também. Então, está aqui, ó. O nosso X tem que ser um ângulo, né? O domínio, aliás, né? O domínio da nossa função vai ser o quê? Um certo X pertencente a R, tá o quê? O nosso X tem que ser diferente de 3π sobre 10, certo? Menos Kπ sobre 5, onde esse K aqui, ó, pertence aos inteiros, né? Então, esse é o nosso domínio da função, beleza? Vamos pegar lá no GeoGebra, colocar isso daqui e ver como que realmente o domínio para a função que a gente está trabalhando vai ser esse daqui. Vejamos, então, aqui no GeoGebra a nossa função. Então, nós temos, ó, F de X como sendo igual a cosec, né? Cosec de menos 5x mais, era 3π, né? Então, 3π dividido por 2, né? E vamos agora colocar os pontos onde acontecem aqui os problemas com a função, né? Porque veja, onde é que vão ser os problemas com a função? Onde é que não tem um domínio aqui definido? Justamente nesses pontos onde você tem a mudança, o para baixo e o para cima, o para baixo e o para cima. Então, nesses pontos aqui, ó, se você imaginar que está com um lápis aqui escrevendo U, vai chegar um momento que você vai ter que parar de tirar o lápis do papel, né? Para escrever o próximo U. Então, nesse momento você tem justamente uma quebra aqui, uma descontinuidade que a gente chama, né? Porque o gráfico parou de continuar, digamos assim. Então, teve uma descontinuidade. Nesses pontos é justamente onde você não tem o valor para o domínio definido, né? Então, pelo que a gente viu lá, olha só, vamos até fazer, ó, sequência, só para a gente poder ver como é que fica certinho aquilo mesmo. Sequência aqui é do seguinte, olha só, sequência. Vamos botar retas que são paralelas ao eixo Y passando pelo X igual a... Bom, tinha sido o quê, né? Tinha sido, era 3 vezes π sobre 10, sobre 10, menos o nosso K vezes o π, dividido por 5, né? Esse K aqui, um número inteiro, vamos botar aqui só de menos 10 a 10, só para a gente poder ter noção. Olha só, está vendo, ó, o que aconteceu? Justamente naqueles pontos, ó, são nessas retas, né, que você vê, percebe justamente onde tem os pontos de quebra aqui do gráfico, né? Eu botei só de menos 10 a 10, botou só essa quantidade, podia botar de menos 100 a 100, né, para poder botar mais aqui. Mas, enfim, vocês veem aí como que realmente é justamente nesse ponto, ó, vou até colocar essas retas pontilhadas aqui. São aqui assim, são justamente nesses pontos onde você tem as descontinuidades da função, belezinha? Então, vimos aqui o exemplo como que geometricamente condiz com algebricamente, como a gente fez lá no quadro. Vamos agora, então, ficar por aqui e nas próximas videoaulas nós vamos fazer mais exemplos trabalhando com essas funções consecantes, tá? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na sessão de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício aqui, que estou colocando para você poder treinar. A gente pode conversar sobre ele também na sessão de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e inscrever-se no canal. E se você quiser assistir outras videoaulas do curso, está aparecendo aí na nossa tela. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus